da Flávia Benceslau, Eu Te Desejo. Na verdade, é o que eu desejo para todo mundo de coração. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais velho tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. É isso aí, ao vivasso. Bonito, hein? Margarete Aquila que mudou completamente a vibração de todo mundo que estava aqui no estúdio, e principalmente aqui eu estava olhando o chat, muitas pessoas já emocionadas, chorando, mandando corações. Esse é o verdadeiro poder da música. Você está vendo aqui ao vivo no Paranormal Experience. Que legal, hein? Que sabadaço maravilhoso que nós todos estamos juntos aqui nessa egrégora maravilhosa. e aí seeing e aí eu vou passar